Oi, bem-vindo ao nosso segundo vídeo. Primeiro vídeo eu falei um pouco sobre a rotina de estudo, as etapas que o estudante tem que ter para começar a tirar algum proveito do tempo que ele está ali. Falei basicamente sobre técnica, mas aquilo que a gente falou você pode usar para coordenação, para qualquer coisa que você queira fazer, você precisa passar de um passo para o outro. E aí eu separei aqui, listei algumas confusões que os bateristas fazem, eu não gosto de chamar de erro de um estudante, mas algumas confusões que acontecem, que as pessoas fazem quando estão estudando. Então a primeira coisa que eu acho que um baterista precisa prestar atenção é na postura dele. Então o camarada compra um pad e ele começa a estudar. Todo torto, com a perna para cá. Ok, se você está em casa vendo televisão e fazendo isso por fazer, ótimo, não tem nenhum problema. Mas se essa é a sua maneira de estudar, toma cuidado. Por quê? Porque na hora de tocar a bateria você nunca vai tocar assim, desse jeito que você está fazendo aqui. E essa técnica que você tem aqui, ela pode soar diferente quando você chega no seu instrumento. Então veja que aqui eu já estou com a postura um pouquinho mais reta. E aquilo que eu tinha, que era isso daqui, me dá esse som. E eu vou precisar tocar aqui agora. Eu não sei se o som dessa câmera vai pegar a diferença de som que a gente tem com isso, mas é uma coisa que é muito clara. A postura, ela não é só o jeito que você senta e ajeita a sua caixa. Você precisa ajeitar a sua postura para você poder tocar o bumbum, o seu hi-hat e os seus tons. Os seus pratos. O seu hi-hat. Então eu vou bagunçar aqui um segundo só para vocês verem como o som vai ficar muito diferente. Vou deixar o meu hi-hat aqui em cima. Vou botar a minha caixa lá no som. E esse tom eu vou botar para cá, para esse lado. O que acontece imediatamente? A minha caixa, ao invés de eu tocar com essa parte da baqueta, que é a parte que vai tirar o melhor som, eu vou tocar com a pontinha dela. O meu hi-hat, ao invés de eu tocar com a ponta da baqueta e ter a possibilidade de ter isso como assento, vai ser meu som. O meu tom, a mesma coisa. Ao invés de eu pegar essa pontinha da baqueta, para tirar esse som, eu vou começar a tocar ele aqui, nesse pedaço dele que vai ter o harmônico. E aí as pessoas compram uma bateria linda e dizem, meu, eu não consigo afinar. Não é que ele não consegue afinar. Ele não consegue tocar no ponto do tambor onde ele tem o melhor som. Vou tocar um pouquinho agora mesmo, levado para vocês. Olha o harmônico da caixa que vem. Ninguém suporta isso. Aí o que o camarada faz? Ele começa a comprar todos aqueles anéis de abafamento, faz isso que eu fiz aqui na sua caixa. Isso daqui eu uso para controlar um pouquinho o som. Tem os harmônicos que eles não saem de jeito nenhum. Pela sala, não tem nenhum problema com você usar o harmônico. Agora você usar ele porque você não conseguiu afinar ou porque você está tocando em um lugar não adequado para a bateria, eu acho muito ruim. Então olha a diferença desse som. E agora a diferença, eu vou me adaptar à minha postura para conseguir tirar um som bom dela aqui. Ok, eu fiz o maior esforço aqui agora. Agora eu vou voltar a bateria aonde eu tinha e isso vai ficar super confortável para mim. Então a postura não é só a sua postura no instrumento, mas é o posicionamento do instrumento. Ele tem que estar confortável para você de um modo que você possa tirar um bom som. Bom, outra coisa que eu acho que é uma confusão de quem começa a estudar, você estuda coisas muito difíceis na bateria. Você começa a estudar técnica e coordenação e tem uma, sei lá, você está estudando uma, pegou como a gente chama, uma virada, né? Que é uma coisa difícil. paradido, uma coisa complicada tecnicamente. Aí você está tocando uma bossa nova. E sobra uma preparação para você fazer, você faz o quê? Essa daqui. Legal. Agora o que você precisa saber, será que isso encaixa no contexto que eu estou tocando? Então, é sempre bom você ter um pouquinho desse senso estético, do estilo que você está tocando, o que vai se encaixar ali. Isso também não pode ser uma coisa que vai tolir a sua criatividade. A gente está falando de arte. De repente, para você, isso soa bem? É para soar desse jeito? Você quer tocar desse jeito? Aí está perfeito. Mas, geralmente, estudantes não têm esse conceito já adquirido, não têm essa vivência. Então, tomem cuidado com isso. A melhor maneira de você evitar isso, está estudando um estilo, tenta escutar bastante aquele estilo para você ver o que você pode usar dentro daquilo. E não é só o que você pode usar, é o que o seu vocabulário vai trazer para você tocar quando você estiver tocando aquele estilo. Bom, uma outra confusão. Usar o metrônomo para coisas separadas. Então, eu tenho... Vou falar da mesma preparação. Eu tenho lá o metrônomo. Tem o metrônomo, ele está aqui no 135, e eu aprendi essa virada hoje. legal. Na hora de tocar, o guitarrista, o cantor, o produtor, me sugeriu, então, que eu tocasse essa música muito mais lenta. Se você não se preparar para tocar em outros andamentos, vai ser natural que na hora que você for tocar aquela virada, você corra para o andamento que é confortável para você. E vai só mais ou menos isso aqui. Tem alguma coisa estranha, né? Então, o que você deve fazer? Aquela mesma preparação que você gostou, tente tocar ela em outros andamentos e sempre junto com um ritmo. Isso acontece também com levadas diferentes, né? Vou voltar para o andamento que a gente estava. Ok? E aí eu aprendi uma levada para a segunda parte. A primeira parte é isso. Legal! Muda completamente a dinâmica da levada, tudo. E aí, mesma coisa. Voltei o meu andamento e quero usar essa mesma levada. trava tudo. Então, sempre que você pensar numa coisa nova, diferente, diferença de cores do instrumento, tente praticar com o metrônomo todas as levadas da música que você vai usar, as preparações. E é uma coisa natural, a gente está falando aqui dos erros dos iniciantes, né? Uma coisa natural é que você entrar no mercado profissional, que você for gravar a primeira música pop que você for gravar na sua vida, você vai perceber que a hora que ela vai para o refrão da música, a sensação é que acontece exatamente o que aconteceu aqui agora, né? Você corre um pouquinho, o metrônomo parece que ele está andando um pouco mais devagar. E não é, são as diferenças da música, a música cresceu, abriu, você naturalmente vai ficar mais ansioso, só que o tempo não pode correr com isso, tá? Então, o metrônomo é uma coisa que você não pode ser escravo dele, mas na hora que você estudar, não estude ele segmentado, as partes separadas da música, as viradas ou coisas desse tipo. Estude sempre pensando numa música inteira, que você vai fazer uma preparação e ela vai para um outro lado da música e você vai mudar a condução, vai tocar agora com o prato aberto, mas o tempo vai manter o mesmo, tá? Uma coisa que é, que eu acho que não pode acontecer, vejo muita gente estudando bateria, começa a estudar bateria e estudam, sei lá, quatro, cinco horas por dia e não acham que escutar música faz parte do estudo de bateria, tá? Outro dia eu estava lendo uma entrevista do Peter Erskine, que é um baterista que eu adoro, e ele falava uma coisa muito interessante, ele falava que num dado momento muitos bateristas de rock começaram a bater na porta dele para aprender a tocar jazz, que é um estilo que ele domina fluentemente, embora eu ache que ele domine todos os estilos, né? E ele falou, ele falou que ele brincou com a mulher dele que era como se aparecesse um francês, aparecesse um americano lá na casa dele com uma boina, um pão francês embaixo do braço, dizendo, eu quero virar francês na semana que vem, né? Ele não consegue transformar as pessoas, ninguém transforma ninguém, assim, se você quer tocar música, você precisa ouvir música, você precisa ter referência, e o que acontece, às vezes, é que as pessoas começam a estudar o instrumento, entram de cabeça na questão técnica do instrumento, na questão da coordenação, aonde aquilo chama atenção, e não escutam música. E aí, não tem jeito. Então, se você tem três horas para estudar, estude uma hora e meia e escute uma hora e meia de música. Música que você gosta, não estou dizendo que tem um estilo que é mais legal que o outro, que um estilo que você vai tocar melhor, nada disso, mas você vai estudar o que você gosta de tocar. Agora, se você for estudar em algum lugar, se o professor falar, se você virar para o seu professor e falar, eu quero tocar música brasileira, eu quero tocar música da Indonésia, você vai ter que ouvir música brasileira, vai ter que ouvir música da Indonésia. E isso não é ouvindo uma gravação, isso é um bom tempo você ouvindo para aquilo entrar dentro do seu vocabulário. Uma coisa que eu acho, que eu vejo no dia a dia, eu tinha um aluno que virava para mim, eu não vou citar o nome, mas ele vai saber quem é, se ele assistia. Ele virava para mim e falava assim, não, 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 não quero passar por isso daí, eu só quero o creme. O que é o creme? Ele queria já tocar aquilo que ele via as pessoas tocando. E ele talvez não percebia naquele momento, isso já era uma brincadeira, não era uma coisa, eu não acredito que era tão assim, era uma coisa que ele já fazia de zoeira comigo, mas você precisa passar por estudos que às vezes são preparatórios para aquilo que você quer tocar. Se você não fizer isso, o seu som não vai ficar limpo, o seu tempo não vai ficar bom, e a sua execução não vai ser perfeita. Então, tem alguns exercícios de coordenação, de leitura, de técnica, de você sentar no instrumento e ver como é a sonoridade do que você está fazendo, que às vezes não são diretamente o que você quer tocar, mas eles vão te preparar para fazer aquilo. De entendimento da música que às vezes os bateristas não têm paciência de fazer isso e querem dar um salto muito grande. então isso é uma grande confusão na minha opinião. E um outro que eu vejo também, hoje em dia não sei das porcentagens, mas a maioria das pessoas vivem em apartamento, muita gente não tem lugar para tocar e mesmo os que têm lugar para tocar às vezes se acostumam a tocar só nos pads e quando eles vão tocar a bateria eles não têm noção do volume que eles estão tocando. Isso pode acontecer até com um baterista que tem um estúdio para praticar como a gente tem aqui que use os protetores. Eu acho que você tem que se proteger para tocar a bateria porque realmente isso daqui faz muito som, vai machucar o seu ouvido. Mas você tem que lembrar que as pessoas que vão te assistir elas não estão de protetor. Então você não pode não ter o controle do seu som. Não estou falando de tocar alto ou tocar baixo. Se você toca num lugar onde você tem que tocar alto você tem que estar preparado para tocar alto. Mas você precisa ter o controle se um dia você precisar tocar numa dinâmica mais baixa para que você possa controlar o seu som e isso não precisa ser com público ou sem público. A gente está falando do respeito do múltiplo que está do seu lado. Tá? Então é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou curta, compartilhe. Se você acha que isso vai ser útil para algum amigo por favor ajude a divulgar. Obrigado. Até logo. A gente se vê no próximo vídeo. Então uma maneira que eu penso que é como eu tirei um pouquinho dele de tocar a mão esquerda de uma maneira circular pensando em colcheias. Então você tem aqui né E dois E Tim de Dum Tim de Dum 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 Tempo daqui dois colcheias um e dois E Um E Dois E Um E Dois E Um E Dois E Um E Bum Da Bum Dum 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 Dum